O que é o NoFap? Caminadores, eu sou o Boi Casania para mais um vídeo de NoFap. E hoje estamos aqui no dia 6. Dias de NoFap Hard Mode. Ok, pessoal? Vamos lá firmes e fortes em rumo aos 15 dias. Ok, pessoal? Hoje a mensagem de hoje nada mais nada menos do que rotinas. Ok? Para nós termos uma jornada de NoFap bem sucedida, nós temos que ter uma rotina bem produtiva. O que é que isso quer dizer? Nós temos que planear o nosso dia a dia. Porque se nós não planearmos o dia a dia, o que é que vai acontecer? Nós vamos cair no aborrecimento. É quando nós simplesmente não temos nada para fazer. Quando nós caímos no nada para fazer, é quando vêm aqueles pensamentos de pornografia. Pensamentos de ir ao telefone, ir ao tablet, whatever. É quando nós vamos à internet à procura de algo para nos satisfazer, ok? E nada mais nada menos do que pornografia ou redes camufladas, redes sociais, ok? É onde nós vamos ver e ver e ver e eventualmente o cérebro vai pensar Ei, tu não estás a fazer nada, então vou-te dar um bocado de dopamina. Essa dopamina vai nos estimular, vai fazer com que nós vejamos mais. Aquele conteúdo de redes camufladas ou de pornografia, ok? O que é que vai acontecer? Esse estímulo vai começar a nos excitar. Nós vamos começar a ficar excitados, vamos ficar com vontade sexual, ok? O que é que isso quer dizer? O que é que isso vai originar? Vai originar o EDGE. Nós vamos começar a masturbar, mas sem ejaculação. Só que porque nós, conscientemente, sabemos que estamos no NoFAP e não podemos fazer isso. Mas, como a tentação está ali, o gatilho está ali e nós já estamos ali a meio caminho, nós vamos, por assim dizer, vamos esquecer o NoFAP e deixar-nos levar para a queda, ok? Pessoal, por isso que nós temos que ter uma rotina produtiva para que isso não aconteça. Isso que eu acabei de relatar já aconteceu comigo inúmeras vezes, ok? Por isso que eu já sei de cor e salteado como é que isso funciona. Para que vocês não caiam nesses mesmos gatilhos, ok? Temos que ter uma rotina produtiva. Suponhamos que nós somos trabalhadores, ok? Trabalhamos das 8 às 17, ok? Nós de manhã, ok? Nós estamos safos. Vamos acordar, vamos fazer a nossa higiene pessoal, vamos dar aquele almoço, vamos preparar para ir para o trabalho, ok? Durante o trabalho, nós estamos safos, porque durante o trabalho, nós vamos estar ocupados com o trabalho e então não vamos pensar em cair, ok, pessoal? Depois do trabalho é que está lá. Depois do trabalho até a hora de deitar, existem aquelas horas vagas, ok? Depois do trabalho, nós vamos para casa, depende daquilo que vocês façam, ok? Mas entre o pós-trabalho até ir até a cama, ok? Existem horas vagas. E nessas horas vagas, vocês têm que ocupar essas horas. Porque se vocês não ocuparem essas horas, é quando vocês vão cair no vazio e vão cair na tentação do vício e da pornografia e masturbação. Por isso que vocês têm que estruturar bem o vosso dia a dia para que nessas horas, depois do trabalho até ao dormir, vocês tenham ocupação, ok? Ocupação física e mental para que vocês não caiam no vazio e não caiam no vício da pornografia e masturbação. O mesmo se trata com estudantes, ok? Se vocês estudam, ok? De manhã estão safos porque lá está. Vamos acordar, vamos fazer a nossa higiene pessoal e vamos para a escola, ok? Depois da escola, é que lá está, ok? Normalmente é à tarde ou entre a tarde e a noite, ok? É quando o pessoal tem mais quedas, ok? É nessas horas que vocês têm que tomar precauções, previdências, criar estratégias para que vocês não caiam no vazio e quando chegam essas horas, vocês já sabem o que é que têm que fazer, ok? Eventualmente, no início, vocês têm que dizer a vocês mesmos que têm que fazer isto, têm que fazer aquilo, têm que fazer aquilo lá, ok? Só que, ao fim de algum tempo, isso passa a ser algo automático. Vocês chegam, já sabem que fazem isto, aquilo e aquilo e aquilo, ok? E depois disso, vão dormir, ok? Começam a sair no automático. E isso quer dizer que o vosso cérebro começou a ter uma nova rotina, ok? Tendo uma nova rotina, vocês começam a habituar-se a essa nova rotina e esquecem a velha rotina, ok? Qual é que é a velha rotina? É o vício da pornografia e masturbação, ok? Vocês, mantendo a mente ocupada, terão menos tempo para pensar no vício da pornografia e masturbação. E quanto menos tempo vocês terão, maiores serão as vossas defesas para combater os gatilhos que, eventualmente, nós haveremos de encontrar, ok, pessoal? Por isso que eu sempre digo que é preciso ter uma rotina produtiva desde o dia zero, ok, pessoal? Se vocês terem uma rotina produtiva, terem uma boa estrutura diária, ok? Saber o que é que vocês têm que fazer desde manhã até à noite, é meio caminho andado. Diria mais de meio caminho andado para vocês chegarem a uma longa jornada no FAB. Ou, pelo menos, para vocês sobreviverem naquele dia, ok, pessoal? Se vocês tiverem um dia bem estruturado, vocês, de certeza, que sobreviverão esse dia sem quedas, ok, pessoal? Por isso, comecem desde já a estruturar bem o vosso dia a dia, ok, pessoal? Para que vocês não percam tempo em vão. O tempo é precioso e o tempo não volta atrás, ok, pessoal? Por isso, façam o uso do vosso tempo bem, ok? Utilizem bem o vosso tempo. Não percam o vosso tempo com pornografia, masturbação ou mesmo redes sociais, ok? Vivam a vossa vida, que a vida é agora, ok? Não é amanhã, não é depois da manhã, é agora. Vocês têm que viver agora, ok, pessoal? Por isso, já sabem, tenham uma rotina produtiva, vivam o agora. Fiquem longe das redes sociais, da pornografia e mesmo do mundo virtual, ok? Vivam o mundo real, que o mundo real é agora, ok, pessoal? Já sabem, fiquem firmes, fiquem fortes e lembrem-se, no FAB, amados!